E aí, torcedor do Palmeiras? E aí, família? Tudo verde hoje com vocês? Tudo tranquilo? Iremos aqui pra mais um pós-jogo, né? Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro. Um jogo que eu confesso pra vocês que eu estava tensa até pela posição que o Atlético Mineiro se encontra, né? No Campeonato Brasileiro, mas que ganhamos e goleamos. Pra mim, 3x0 já é goleada, né? Queria pedir o apoio de vocês nesse vídeo com o like. Deixa muito like aí, torcedor do Palmeiras, que você tá feliz tanto quanto eu, tá? Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda e já ativem o sininho de notificação também, que eu trouxe sempre aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Inclusive, hoje, teve o novo técnico do Palmeiras aí, o Abel Ferreira, assistindo o jogo ali de camarote, né? E eu tava até com medo, falei, opa, será que o Palmeiras não vai fazer bonito? Mas fez, até porque querem mostrar trabalho também, né? O novo técnico chegando, ele já disse que se não jogar a bola com ele, vai pro banco. Ele é um técnico bem rígido e isso é importante até porque tem muitas posições ali dentro do Palmeiras a serem disputadas, né? E o torcedor, isso daí é só ponto positivo. Então vamos falar sobre essa partida entre Palmeiras e Atlético, no qual o Palmeiras ganhou de 3 a 0. E no qual o Palmeiras foi muito superior ao Atlético hoje dentro de campo. Inclusive, eu acho que hoje, torcedor do Palmeiras, nós ganhamos muitos torcedores aqui, viu? Tinha torcedor hoje do Colorado, tinha torcedor São Paulino, tinha torcedor flamenguista, todo mundo torcendo pro Palmeiras ganhar do Atlético. Eles só não esperavam uma goleada, que foi o que aconteceu, né? Em cima do tão poderoso Atlético do São Paolo, um São Paolo que recusou o Palmeiras aí, né? No passado, pediu mais de 10 reforços. Não que eu não acho que o Palmeiras precise de reforços, acho que sim. Talvez 4 ou 5 reforços ali seria de bom tamanho. Mas esse mesmo elenco que ele desprezou e fez toda aquela novela e não quis assumir o Palmeiras, é o elenco aí que meteu uma goleada no Atlético, que eu confesso pra vocês que eu não esperava. Esperava um jogo de 1 a 0, 2 a 0. Lógico, estava torcendo pro Palmeiras ganhar, mas eu sabia que seria um jogo difícil. Até pela proposta, né? Que o São Paolo tem em colocar o time do Atlético, aquele time que vai pra cima o tempo todo. Mas pra mim o Palmeiras fez com que o Atlético não visse a cor da bola em alguns momentos do jogo. A gente vai falar aqui sobre o momento que eu vi o Palmeiras melhor, o momento que eu vi o Palmeiras um pouco mais desligado e tal. Mas pra mim hoje foi um baile. E ó, não é que eu tô querendo me empolgar não, viu? Mas tô começando, tô começando. Muita gente já falando que deixaria o Cebola como técnico interino do Palmeiras, mandaria o Abel Ferreira de volta pra Portugal e tal, mandaria de volta pro Paoloque, né? Mas, gente, calma, muita calma nessa hora, porque tá todo mundo empolgado, porque o Palmeiras vem de sequências de vitórias, no qual merece totalmente elogio o Cebola. porque há muitos torcedores aqui do Palmeiras que me criticaram e falaram aqui o tempo todo que eu não entendia nada, que eu tava aqui pedindo a cabeça do Luxemburgo, que eu era uma das responsáveis pela saída do Luxemburgo, porque eu sou uma pessoa que tem uma opinião, né, e que se acaba influenciando. Eu queria saber onde você se encontra. Será que você não enxerga a evolução do Palmeiras... Gente, entrou algo no meu olho. Foi mal aí. Será que vocês não percebem a evolução do Palmeiras dentro de campo? Um Palmeiras hoje que é muito mais organizado, um Palmeiras hoje que busca o segundo, o terceiro gol, que não tá contente com um a zero, com um empate. O problema do Luxemburgo, gente, vai muito além de um futebol feio dentro de campo. Nas entrevistas coletivas dele, ele o tempo todo falava que tava satisfeito, que viu uma evolução dívida do Palmeiras, né, tava feliz às vezes com um a zero, um a zero, um a um, zero a zero, um empate. E não, gente, o Palmeiras precisava demais. A gente viu um Palmeiras muito desorganizado, a gente via jogadores desmotivados, e hoje a gente vê uma evolução muito grande, não que ele tenha, nossa, né, feito do Palmeiras uma seleção, mas a gente vê uma evolução nítida, né, que nem preciso ficar explicando aqui, que todo mundo já percebeu isso nos últimos jogos aí, com o comando do Cebola. Mas vamos lá. O Palmeiras fez um primeiro tempo, gente, razoável. Eu acho que assim, o Palmeiras tava, nos primeiros minutos, até os 5, 6 minutos mais ou menos, eu acho que o Palmeiras tava ainda se concentrando no jogo, tanto que o Atlético tava se aproximando um pouco mais. Mas, gente, aos 18 minutos já saiu o gol do Rafael Veiga, né, ele fez um gol de peixinho. Muito bom o Rafael Veiga, que evoluiu muito também, deixando o Lucas Lima no banco, e sendo um dos goleadores do time do Palmeiras aí, né, vem se mostrando um bom jogador, um bom meia armador, e também fazendo gols, que pra mim é o mais importante. Antes desse gol, aos 17 minutos teve um gol, teve um gol não, teve um lance que eu fiquei muito incomodada, que foi o Rony que chutou em cima do goleiro, e logo depois o Luiz Adriano tentou de cartanhar também e não conseguiu. É, eu queria só pontuar algo sobre o Rony, eu sei que ele fez o gol hoje, tô muito feliz, até porque precisava de um gol aí do Rony, né, porque o Rony sempre tenta, tenta. Ele é um jogador, gente, que é... É assim, como que eu posso falar do Rony? É um jogador que tenta. É, vamos falar isso. É um jogador que tem velocidade, é um jogador que vai pra cima, mas é um jogador, gente, que ele pega a bola, ele olha muito pra baixo, ele fica muito com a cabeça olhando ali, né, pra bola o tempo todo, e ele não olha, às vezes não vê um jogador entrando, às vezes uma oportunidade que ele poderia tocar, e ele tenta e não faz gol. E quando não é pra ele tentar, ele acaba tocando errado e não sai. Mas ele é um jogador que abaixa muito a cabeça quando ele tá com a bola no pé. E isso pra mim é um... É algo negativo, né, porque ele poderia melhorar. Mas o Rony que fez gol hoje, né, e pra mim tá ótimo, teve gol aí de Rony, de Wesley também, né, tivemos gols de atacantes. Então o primeiro tempo do Palmeiras, gente, foi basicamente isso. Um Palmeiras que dominou um pouco mais a partida, que depois que o Palmeiras fez o gol, ele perdeu muitas chances de gol no primeiro tempo, né, até vi no intervalo muitos torcedores criticando, dizendo que o Palmeiras poderia ter feito mais, e realmente muitos gols que saíram ali da... Muitos gols que poderiam ter feito, que saiu do pé do Rony, que poderia, né, que a gente poderia ter sido mais feliz e ter finalizado, mas que o Palmeiras poderia ter feito um pouquinho mais no primeiro tempo. E aí eu fiquei com medo do segundo tempo, porque a gente sabe que o Atlético não é um time bobo, não é um time fraco, e que, né, eles poderiam aproveitar da fraqueza do Palmeiras ali, e tentar fazer o gol, que aí o Palmeiras entrou do mesmo jeito, sem nenhuma substituição, mas o Palmeiras voltou um pouquinho tomando... Um pouquinho desligado, tomando um sufocozinho ali do Atlético Mineiro. Não que o Atlético Mineiro tenha, né, levado tanto perigo ao gol do... do Everton, mais, tiveram mais posse de bola, chegaram mais perto da área, e o Palmeiras mais desligado. Foi aos 20 minutos, que... aos 20 minutos que eu tinha até anotado aqui, que não tinha, né, acontecido nenhum chute do Palmeiras, e aí, aos 24 minutos, ó, deu sorte ter anotado aqui. Aos 24 minutos saiu o gol do Rony, né, num cruzamento do Luiz Adriano, que ele foi inteligente, ele poderia muito bem ter chutado pro gol, mas ele viu o Rony entrando e tocou, e o Rony foi feliz. E fez o gol. E aos 31 minutos também, o gol do Wesley. Gente, o Wesley que vem sendo destaque em todos os jogos, eu acho que dispensa elogios, né, nem preciso ficar repetindo aqui o que eu já falei sobre ele. E aí, depois teve algumas substituições, a entrada do William, do Verão e do Danilo, e ele tirou o Rony, o Luiz Adriano e o Wesley. É... normal, né, gente? O Palmeiras tava ganhando, e ele, nas primeiras duas substituições, ele colocou o William e o Verão, né, e tirou o Rony e o Luiz Adriano. Se fosse o Luxemburgo, teria colocado o Ramires, teria colocado... logo de começo ali, porque o Danilo não entrou junto com o William e com o Verão, teria colocado o Danilo, ele teria recuado, mas o time do Palmeiras, né, no finalzinho aí, que ele colocou o Danilo, até porque o Palmeiras tava com uma posse boa, posse de bola, o Palmeiras tava com a vitória de 3x0, e seria praticamente impossível o Atlético reverter esse placar, e aí ele colocou o Danilo também pra descansar um pouquinho, o Wesley, até porque quinta-feira, é quinta-feira, né, que já tem jogo do Palmeiras também. Então é isso, gente. Bom, eu gostei do que o Palmeiras apresentou dentro de campo hoje, eu acho que esse é o caminho, eu acho que o Abel tava ali pra ver alguns pontos positivos e negativos do Palmeiras, o que ele precisa melhorar, né, o jogador que ele vai precisar deixar no banco, o jogador que ele vai precisar utilizar, a gente vai ter ali uma mudança, provavelmente no time pra quinta-feira, que eu acredito que vai ser já no comando do Abel Ferreira, mas desejo muita boa sorte pra ele, que ele consiga, né, continuar nessa evolução do Palmeiras aí, pra que a gente possa sonhar, que pra mim o objetivo do Palmeiras esse ano seria Libertadores. A gente empolgou ali no Campeonato Pauli... Paulista... No Campeonato Brasileiro? Tem chance ainda? Tem chance ainda? Pode ser, mas eu acho um pouquinho difícil, apesar de que o Palmeiras tem um jogo a menos, né, ganhando o Palmeiras fica bem próximo dos terceiros, terceiro, quarto colocado, mas eu acho que a Libertadores é o caminho mais fácil pro Palmeiras agora, e tem a Copa do Brasil também, vamos sonhar aí, gente, sonhar não é de graça. Foi essa a visão que eu tive hoje do time do Palmeiras, do jogo de hoje, queria saber a opinião de vocês, deixa um chupo aqui pro São Paoli, né, tamo junto aí, até o próximo vídeo, se liguem no canal pra mais informações do Palmeiras, até a próxima, um beijão no coração de vocês, e avante, palestra! Tchau, tchau, tchau!